Câmeras de vigilância flagraram bandidos se dando mal em ocorrência em Fortaleza. Aí tá certo! Dois foram presos em flagrante e outros três fugiram quando a vítima começou a atirar. Boa! Aí tá certo! Aí tá certo! Isso aconteceu lá em Fortaleza, que ela nem brinca pra vagabundo não. Aí tá certo! Aí tá certo, né? É, pessoal, tchau, liam! Boa noite! Boa noite, Siqueirinha! Boa noite a você que tá ligado com a gente aqui no Alerta Nacional. Ranieri Salles, o Batatinha, comigo nas imagens, Tufão no apoio técnico. E hoje são imagens, né, Siqueira, que a gente gosta de ver, que gosta de mostrar na televisão, que não é o cidadão levando a pior, é o bandido criminoso se dando mal. E tem dois ótimos exemplos que a gente vai mostrar agora aqui na tela do Alerta. Já vou pedir pra soltar o primeiro exemplo aí, diretora, por favor. Olha só esse flagrante, Siqueirinha, meu amigo. Câmeras de vídeo monitoramento flagraram, Siqueira, dois criminosos roubando fios de um poste aqui da cidade de Fortaleza. Olha a habilidade do bandido, Siqueira, como ele sobe nesse poste aí. E eu não sei como é que não leva choque, né? O cara sabe exatamente que fio que ele vai mexer, onde ele vai encostar ali. Qualquer um que fizer isso, você sabe que pode acontecer uma tragédia. Mas o bandido sabe, né? E aí, Siqueira, vídeo monitoramento, os agentes da Secretaria de Segurança monitorando essa ação, esse roubo, avisaram ali os policiais militares. Chega a guarnição da PM, eles tentam fugir, levando os fios roubados naquele carrinho. Aí, aquela imagem bacana, Siqueira, que a gente gosta de ver. Polícia chegando, polícia em ação, mão na cabeça, caiu, acabou pra você, meu amigo. Vamos em cana. Sabe quem são eles, Siqueira? Os dois já tinham antecedentes por furto. O Alisson Barreto, de 36 anos, e também o David Miranda, de 23 anos, autuados, agora de novo, autuados em flagrante por furto. Vídeo monitoramento funcionando, tem câmera espalhada por toda a cidade. E aí, os bandidos na cadeia. E aí, já tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Tá aqui no nosso canal.